Olá, obrigado pelo carinho da sua audiência. Pós-feriado, aqui estamos. É, e você vê um dia em que tivemos aí a sensação de que foi um dia de segunda-feira, mas já não é, já estamos no meio da semana, o final de semana chegando, ficou o professor Fernando Negrão na nossa bancada de formadores de opinião. Como foi esse feriadão prolongado aí, professor? Foi um feriado gastronômico e etígico. Ah, é? Foi muito bom, por sinal. Tá certo. Doutor Luiz Henrique Ferraz, tudo bem, doutor? Tudo bem, foi um feriado que eu procurei descansar, fiz pequenas viagens aqui na região mesmo. Nada de caiaque nesse período? Não, não, eu estava mais em outro esporte. Tá certo. Esse é o clima pós-feriado, estamos voltando, toda a nossa equipe, o Direto ao Ponto com os principais fatos da cidade de Sorocaba. Hoje recebemos a doutora Edith Maria de Giorgi, ela que é vice-prefeita da cidade de Sorocaba, secretária do Desenvolvimento Social. Com ela, vamos conversar sobre a CPI dos convênios. Vamos falar também sobre a Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, as atividades da Secretaria de Desenvolvimento. Eu até conversava com a doutora Edith, e a doutora Edith fala tudo. Então, o que cair na bancada aqui, automaticamente, ela responde do Direto ao Ponto. Iniciamos o Direto ao Ponto, destacando que a epidemia de dengue em Sorocaba é o assunto do momento, lamentavelmente, 42.363 casos de dengue, 15 óbitos. Você, de repente, pode estar perguntando, mas esses números são da semana passada. Ocorre que, nesta quarta-feira, a Secretaria da Saúde do município estaria divulgando estes dados. E esta divulgação acabou sendo prorrogada para a quinta-feira. Portanto, nós estamos sem os números oficiais ainda atuais. E trabalhamos com o último boletim. Mas, independente de 42 mil, ou mais ou menos, a situação é grave. E merece ser discutida mais uma vez aqui na nossa bancada. E para falarmos sobre este assunto, recebemos o doutor Jefferson Delfino, ele que é presidente da Sociedade Médica de Sorocaba e diretor do Sindicato dos Médicos. Doutor Jefferson Delfino, satisfação imensa tê-lo conosco aqui no Direto ao Ponto. É sempre bom poder participar de todo o meio que a gente tem para propagar a informação, para transformar a informação e poder ajudar da melhor forma possível a municipalidade. Doutor Jefferson Delfino, direto ao ponto, a epidemia da dengue poderia ter sido evitada na cidade de Sorocaba? Essa é uma resposta muito difícil de dar. É difícil saber exatamente se a gente conseguiria evitar. Minimizada, muito certamente. Então, há vários pontos que precisariam ser levantados e que, infelizmente, não foi. Acho que esse momento já passou. Não adianta muito a gente ficar pensando no que foi. O que a gente tem é que não repetir o mesmo tipo de erro, o engano. A preocupação é essa, em repetir o mesmo tipo de erro. Porque nós estamos em 2015, vem aí 2016. Se não vamos falar na questão de ser evitada, mas minimizada. Se ela poderia ser minimizada, onde foi que o poder público falhou ou a sociedade falhou? Eu diria que esse é um problema nacional, não é só de Sorocaba. Sorocaba vive talvez a ponta do problema hoje, o expoente do problema, mas não é só Sorocaba. E eu acho que falta uma política governamental, federal, estadual, municipal, de investimento em saúde, de investimento em melhores condições, de forma a propagar informação, evitar criadouro, evitar um monte de situação que a gente vem vivenciando, que não é só um problema local, acho que Sorocaba, como eu disse, talvez seja o mais grave, mas não é só local. E acho que falta uma linha de conduta, falta uma linha de programa de governo. Já abro para os nossos formadores de opinião. Na nossa bancada, como já disse na abertura, é o professor Fernando Negrão Duarte, jornalista, presidente da ASE, Associação Sorocabana de Imprensa e o doutor Luiz Henrique Ferraz, advogado secretário da OAB Sorocaba. Professor Fernando Negrão, sua pergunta. Doutor Jefferson, estamos em plena época de tecnologias, 2015, século XXI, e de repente a gente vê o mosquitinho matando, não só em Sorocaba, como em todo o Brasil, como o senhor disse, vivemos uma situação muito grave. Não dava para ter um tipo de situação, de experimento, de vacina para evitar esse tipo de coisa? Esse tipo de situação vem sendo desenvolvido, tem alguns projetos de vacina em andamento, mas é um problema bastante peculiar no caso da dengue, porque o mosquito, o vírus que causa, ele sofre mutação e tem vários sorotipos. Então a gente não consegue uma vacina que abranja todos os sorotipos ou as frações virais e cada um causa um tipo de doença. Então, ou seja, todos causam dengue e a gente não consegue ainda uma vacina que consiga atingir todos esses sorotipos. Imagine, né, professor Fernando Negrão, o senhor com toda essa potência, nós aqui também, o mosquitinho pode derrubar a gente a qualquer momento, né? E derrubar, né? E derrubar aí, independente da idade, da cor, do estado social, a gente vê as pessoas sendo aí pegas e muitas vezes levando até óbito, né? É, convém lembrar que não é o mosquito, né? Então explica que é o vírus que o mosquito transmite. O mosquito é só um condutor, é o veículo, né? Ele só leva da minha casa para a sua, da sua casa para a minha, mas quem derruba a gente é um bichinho muito menor que esse, que é um vírus, né? Que é o vírus da dengue e ele faz um estrago bem razoável. Doutor Luiz Henrique Ferraz. Sim, doutor Jefferson, nós sabemos que tanto a municipalidade, o poder público, quanto a população tem responsabilidade disso. Sabemos também que em Sorocaba, o município em termos proporcionais, em termos de população, no Brasil é o município que mais tem casos de dengue. E eu queria saber do senhor, assim, faltou o poder público? O que faltou do poder público? Demorou para combater, demorou para divulgar, fazer campanhas publicitárias, fazer aquelas questões mais radicais e importantes que da nebulização? O que, na opinião do senhor, que é um profissional da área, entende que faltou em Sorocaba? Então, eu acho que, assim, já tive a oportunidade de dizer várias vezes, eu costumo repetir isso com alguma frequência, essa é aquela situação em que a gente não sabe se tem culpado, a gente sabe que não tem inocente. Acho que o poder público é o maior responsável? Acho. E não acho só nessa questão. Acho na questão, só fazer um paralelo, na questão da água, a gente fica preocupado com o que eu gasto na minha casa varrendo jardim, lavando jardim, e a gente perde 40% da água entre a estação e a casa. Então, na questão da dengue, para mim é o mesmo problema. Eu acho que o munícipe, as pessoas, elas são sempre responsáveis e precisam fazer a sua parte. Mas o gestor, ele tem que fazer melhor a parte dele. Então, a gente teve dois anos sem chuva, o problema, também costumo repetir com alguma frequência, saiu da janela, o problema saiu da janela, ele não existe, eu não preciso mais alocar verba naquilo, eu não preciso mais ter campanha para aquilo, porque ele saiu da janela. Então, eu vou me preocupar com outra coisa. Era o lixo, era o ginásio que caiu, era não sei o quê, então, assim, é o problema da saúde, era a falta de médico, a desestruturação da saúde. Então, e aí os problemas aparecem na janela, eu me foco nele e vou esquecendo dos outros. Mas ele vai bater a minha porta uma hora dessa, e como aconteceu com a dengue. Doutor Jefferson, ouvindo técnicos ligados à prefeitura e ao próprio setor de saúde, eles dizem que houve uma interrupção em determinados protocolos que a prefeitura de Sorocaba tinha, no início da administração do atual prefeito, Antônio Carlos Panuzzi, que vinha sendo elaborado um trabalho muito sério, interessante, pelos técnicos da prefeitura. E com o secretário Armando Rágio assumindo a prefeitura, alguns desses protocolos foram deixados de lado, não que seja a causa principal, mas que possa ter contribuído para tal. Eu acho que é um leque de situação, eu não sei se colocar o doutor Armando... Não que estejamos querendo responsabilizá-lo. Exatamente, é muito difícil. Eu acho que é um conjunto, para mim, é um problema de gestão de saúde, houve um equívoco, se relegou o problema a um segundo plano, e acho que principalmente porque não chovia, eu não tenho que pensar nisso, essa coisa não existe mais. E vai acontecer ali na frente, e vai acontecer o ano que vem de novo. A situação pode ser gravada o ano que vem? Nós estamos... A expectativa é de chegar a 60 mil casos. O senhor crê que esse número aumente o ano que vem? Eu não sei se ele aumenta, mas que a gente vai chegar perto, muito provavelmente, se a gente não insistir, ou esquecer que o problema voltou para a janela, ou saiu dela. Professor Fernando Negrão. Agora, doutor Jefferson, por que há municípios em que os casos são zero, ou infimamente menores, e de repente Sorocaba, com casos dessa natureza, cidades no mesmo porto? Vamos imaginar Jundiaí, Ribeirão Preto, Campinas, que é a maior, mas não tem casos tão contundentes quanto Sorocaba. É difícil localizar em outras cidades. A gente sabe que está disseminado pelo Estado de São Paulo, pelo Brasil, tem um número muito grande de casos. Sorocaba, não sei por que problema, é difícil avaliar exatamente o que aconteceu aqui, mas Sorocaba chama atenção, inclusive chama atenção no Brasil inteiro. Então, mas é difícil, mas que eu acho que em algum ponto o gestor falhou, falhou. Aqui, em outras cidades, é certeza. Doutor Luiz Henrique Verraço. Nós, há alguns meses, estamos convivendo com essa situação em Sorocaba, que é preocupante. Se não temos alguém da família, um conhecido com, já sabemos que tem dengue. Eu queria saber do senhor, quando que esses casos vão começar a diminuir? É uma tendência natural que ele comece a diminuir com a entrada do outono, ele já vai diminuir um pouquinho. No inverno, ele diminui mais ainda por dois fatores. O mosquito se reproduz menos e chove. A gente tem um inverno muito seco, só vai voltar a chover depois de setembro. Então, ou seja, entre junho até setembro, a gente vai ter um, vai voltar ao nível estatístico que a gente tinha antes. Então, eu acho que vai, por questões ambientais, eles vão recrudecer, eles vão diminuir bastante daqui até setembro. Doutor Jefferson, nós não podemos terminar essa nossa conversa sem orientar o telespectador que acompanha, neste momento, como se prevenir contra dentes. Bom, a forma de prevenção, ela tem que ser propalada, ela tem que ser repetida seguidamente. A gente não pode esquecer que a gente também tem uma parcela de responsabilidade. Se ela é maior ou é menor, eu não vou discutir, mas é assim, vá lá, faça a sua parte, use repelente, não deixe água coletada, limpe a calha d'água, limpe as vasilhas, cuidado com a vasilha de animal, ou seja, faça um check-up, faça uma investigação semanalmente. Muito obrigado por estar conosco aqui no Direto ao Ponto. Eu que agradeço poder participar, ainda mais numa bancada tão qualificada, é sempre bastante interessante. Nós que agradecemos. Direto ao Ponto, o doutor Luiz Henrique Ferraz. A avaliação que o doutor Jefferson fez é bastante profícua, e entendo que a população tem que se preocupar porque pode levar a óbito, inclusive, membros da nossa família e nós mesmos. E dentro ao Ponto, o professor Fernando Negrão. Fica claro, eu falo do doutor Jefferson quando ele diz que o que está na janela, aquilo que aparece, saiu da janela, mas o problema está lá ainda. Então, realmente, é um problema de responsabilidade pública. conversamos com o doutor Jefferson Delfino, ele presidente da Sociedade Médica de Sorocaba e diretor do Sindicato dos Médicos. O Direto ao Ponto faz uma pausa no debate, abre o espaço para você conhecer os nossos melhores anunciantes e volta já. Olá, voltamos com o Direto ao Ponto após feriado prolongado e para aqueles que tiveram um feriado etílico como o professor Fernando Negrão, a saudação, professor. Feriado etílico porque estávamos experimentando bebidas diferentes, nada exagerado, nada. Outra, aquele clássico, né? Se beber, não dirija, a gente só faz isso em casa. E sem caiaque, professor, doutor Luiz Henrique Ferraz. Sem dúvida. Conta essa historinha aí do caiaque, como que é? Eu pertenço ao Caturro Navegantes, com muita honra e orgulho desse grupo e a gente volta e meia sai por Sorocaba e região pelos rios aí, navegando, acampando e cuidando um pouco também do meio ambiente. Vamos voltar para a pauta? Vamos lá. Ok. No primeiro bloco, destacamos a epidemia da dengue na cidade de Sorocaba, conversamos com o doutor Jefferson Delfino, presidente da Sociedade Médica, de Sorocaba e diretor do Sindicato dos Médicos. Vamos aqui abrindo com os nossos formadores de opinião. Notícia em debate que chega da ESP assina contrato para início das obras da Torre de Controle de Sorocaba. Professor Fernando Negrão. Temerário. Isso já deveria estar pronto há muito tempo. É nítido a quantidade de aviões que pousam e decolam aqui em Sorocaba. O nosso tráfego aéreo, há informações que é um dos maiores hoje do Brasil de aviões comerciais de pequeno e médio porte. Agora vai ser feita uma torre de controle? Agora vai ser pensado nisso? Imagina-se aquela história. Graças a Deus nada aconteceu antes. Doutor Luiz Henrique Ferraz, graças a Deus, professor, tivemos já dois acidentes aqui nos últimos dois anos, hein? Exatamente, mas nada aconteceu. Com vítima fatal. Isso, que levou a uma tragédia, que lembrando que o aeroporto está dentro de bairros ali com uma população gigantesca. Importante lembrar, lamentavelmente, o governador-geral do Alckmin perdeu seu filho recentemente em um acidente aéreo e esse avião cai em uma área residencial, né? Doutor Luiz Henrique Ferraz, e o prazo previsto para a conclusão da obra é outubro de 2016. Tomara que realmente cumpra esse prazo, porque muitas das obras do Estado... Por que é temeroso, assim, de tomar a que cumpra? Porque a gente vê em Sorocaba e região que as obras do Estado elas atrasam muito, né? Então, e essa torre é muito importante mesmo porque não só do ponto de vista de segurança das aeronaves, dos passageiros e das pessoas que moram na cidade, mas do ponto de vista de segurança pública, porque aqui em Sorocaba é rota também de tráfego de droga. Não se tem um controle efetivo das aeronaves que posam aqui em Sorocaba à noite, por exemplo. Então, acho que essa torre de controle vem em boa hora e vem de uma forma tardia para Sorocaba. Vou ficar na sua tribuna mesmo. A justiça atenua a acusação por desabamento. Aquela questão do shopping. A justiça de Sorocaba desclassificou a tipificação do crime de homicídio culposo para o de desmoronamento, pelo qual os três engenheiros responsáveis, técnicos, pela obra da construção do Pátio Cianê, respondiam. E aí? É, lamentável uma situação dessa por conta que o máximo da pena prevista para o desmoronamento ou deslevamento é ínfimo, né? E, enfim, ninguém vai ser punido como deveria por essas mortes. Eu entendo que cabe recurso, deve o Ministério Público entrar com recurso para que se apure e que se puna e que sirva de exemplo porque não é possível tantas pessoas levadas a óbito e ninguém ser punido quanto está criminal. É direito ou justiça que foi feito nesse caso, doutor? Olha, nesse caso específico, a fundamentação baseia-se nas leis, no regramento do país. Porém, como eu disse, cabe recurso e enquadrar para que essas pessoas, esses engenheiros e outros técnicos que lá trabalharam e também são responsáveis pela obra tomem cuidado e os empresários investam em segurança por conta que não é concebível tantas mortes de uma coisa que era previsível, embora houve o fenômeno climático do vento. Mas eu entendo que isso aí tem que ser revisto. O Tribunal de Justiça O senhor vai pela revisão? Eu acredito que sim, que o Ministério Público deve recorrer dessa situação no qual se apresenta o processo nesse exato momento. Professor Fernando Negrão. Por outro lado, a gente percebe também que aquelas vidas que foram ceifadas pela queda do muro deixaram famílias inteiras totalmente desestruturadas e essas famílias lutavam até um certo tempo que sequer tinham visto a cor do dinheiro, ou seja, a indenização que elas esperavam. Ali estavam pais de família que deixaram obviamente de levar contribuição para casa, crianças com futuro brilhante pela frente e remédios que foram comprados para aqueles que sobreviveram, mas ficaram com problemas enormes depois daquela situação dantesca e aí a justiça também foi sendo usada para postergar a essas famílias o direito de serem aí, receberem suas indenizações. Ou seja, pelo que eu sinto, a conclusão não agradou. Não, de forma alguma, Oliveira. E aí, como se não é culposo, então vai deixar e nada vai acontecer, ou seja, esses engenheiros vão continuar trabalhando, se eventualmente acontecer um outro acidente, tomara também que nunca aconteça, mas é culpa do vento, é culpa do São Pedro. Ok, posso passar para outra pauta? Sim, só diferenciar que são duas questões distintas, isso, uma questão criminal que corre na vara criminal e outra questão cível, embora o professor Negrão tenha razão no que fala e a preocupação por conta que como é que fica o sustento dessas famílias. Então, na área cível precisa ter uma ferramenta salary, e a gente sabe que o judiciário demora muito para que essas famílias sejam indenizadas e se não for um período curto de espaço de tempo, pelo menos um valor mensal para que elas possam se sustentar. Deixa eu fechar essa pauta aqui rápido, vamos passar por esse assunto. A Secretaria da Educação lamenta a greve dos professores. A Secretaria de Educação do Estado lamenta a insistência de uma única entidade em continuar uma greve política desnecessária e que permanece com baixa adesão. De acordo com os dados oficiais, o índice de comparecimento foi de 93% na semana passada, o que mostra que a grande maioria dos docentes permanece comprometida com os pais e os alunos paulistas. Como você, professor Fernando Negrão, aliás, o senhor, a Secretaria lamentando a greve dos professores porque é o único grupo que está se manifestando. Mas é o grupo que representa a categoria, é a POSP. E aí, se é o grupo que representa a categoria, consequentemente, é o único grupo. Agora, lamentavelmente, é uma greve política em que sentido? Em que se debate isso? O que levou, por exemplo, esses professores estarem pedindo esse aumento e, por outro lado, uma maioria, como você disse, absoluta, 93%, não ter aderido à greve? Então, a greve em si é um fracasso. Então, é porque todos estão apoiando o governo estadual. E lembrando que o governador do estado de São Paulo foi reeleito tranquilamente no primeiro turno, ou seja, com a maioria absoluta também dos polo-estados. Doutor Luiz? Eu entendo, faço um, penso um pouco diferente do professor Negrão, porém, a gente sabe que a questão da educação de São Paulo é meio capenda, né? Inclusive, nós estamos nesse exato momento com uma deflagração de greve na Unesp, que é a Universidade do Estado de São Paulo, mantida com verba pelo governo do estado. Então, é lógico que nós temos que acompanhar de perto e a greve é um direito de todos e eu acho que essa comemoração da Secretaria faz sentido por conta que é o órgão do governo que cuida dessa pasta. Direto ao ponto, voltamos e neste bloco recebemos a doutora Edith Maria de Jorge, ela que é vice-prefeita, secretária do Desenvolvimento Social de Sorocaba. Com ela, vamos falar sobre tudo, tudo, ela disse que aceita falar sobre tudo e ela sempre muito democrática, sempre que solicitada pelos veículos de imprensa. Satisfação, doutora Edith? É um prazer estar aqui, é verdade, eu sempre estou disposta a conversar porque acho que esse é o dever de qualquer pessoa que esteja na vida pública, prestar todos os esclarecimentos que se fizerem necessários. eu estou vendo a sua postura frente a essa tribuna, então eu já vou lhe fazer uma pergunta direta e objetiva. Se surgir a oportunidade no ano que vem, 2016, a senhora, a doutora sai candidata a prefeita na cidade de Sorocaba? Resposta objetiva, não. Então vou parar outra pergunta, também objetiva, a CPI dos convênios que investiga os critérios de distribuição de verbas públicas para entidades através de sua secretaria lhe traz algum tipo de preocupação? A senhora esteve depondo na última semana. Não, eu acho que, eu não acho necessária porque eu acho que na verdade nós estamos num processo inclusive de melhoria desse processo todo da relação do poder público com as entidades de subvenção, mas acho que se existirem dúvidas a gente está ali disposta a tirar todas as dúvidas e a explicar como é que funciona ou como é que estava funcionando, como funciona hoje e aí estamos num processo de transição, aonde queremos chegar, isso eu estou como sempre absolutamente transparente. Já vou abrir para os nossos formadores de opinião, doutor Luiz Henrique Ferraz, o senhor conversou com a prefeita, com a vice-prefeita nos bastidores, alguma informação lá, acolhida? Conversamos bastante, a Edith é uma pessoa muito agradável e conversa sobre todos os temas, especialmente nessa questão da CPI, ela me disse que quando assumiu a secretaria, bem como junto com o Panuz, ela está procurando levar transparência, eu acho isso muito bacana, mas eu queria saber quais são os critérios, Edith, que vocês estão utilizando para que esse procedimento de estabelecer os convênios sejam transparentes e quais são esses critérios de uma forma democrática, de uma forma ampla para que toda a população possa acompanhar. Então, nós estamos vivendo um processo de transição da subvenção pura e simples, que é uma transferência voluntária entre o poder público e as entidades para que as entidades continuassem fazendo exatamente o que elas fazem considerando-se que aquilo é considerado um serviço essencial. e nós estamos aí quase, para entrar em vigor, na beira de entrar em vigor do marco regulatório que muda completamente a relação entre as entidades e o poder público. E essa discussão já estava acontecendo, ela tinha, o marco regulatório para entrar no final do ano que vem, foi postergado para entrar agora em julho, no final de julho desse ano. Então, a gente já foi fazendo toda uma preparação, um processo de transição do sistema de convênios, da relação entre os convênios. Hoje, em 2014, a gente lançou um edital convidando todas as entidades que tivessem interesse em fazer convênio com a Secretaria de Desenvolvimento Social. Em cima dessas, aí, e ali estavam escritos os critérios do que deveria ser apresentado. E o principal, hoje, é o plano de trabalho. As pessoas apresentam um plano de trabalho e esse plano de trabalho vai ser avaliado por comissões. Essas comissões vão depender do segmento a que essa entidade pertence, né? Porque hoje, a gente foi criado também na reforma administrativa, sete coordenadorias. Então, se essa entidade atende, por exemplo, a pessoa com deficiência, ela vai estar na comissão em que a coordenadoria da pessoa com deficiência está lá, junto com outros membros. Doutor Edith, daqui a pouco, a doutora conclui essa sua linha de pensamento, mas antes, eu já vou deixar a pergunta no ar com o professor Fernando Negrão. Professor. Eu queria saber, doutor Edith, como é que ela avalia também a fim do repasse de verbas que a Câmara Municipal de Sorocaba fazia para as entidades. Viu só? Esta pergunta e outras, a doutora Edith responde daqui a pouco, aqui no Direto ao Ponto, que faz uma pausa no debate, abre o espaço para você conhecer os nossos anunciantes e volta já. Olá, obrigado pelo carinho da sua audiência. O Direto ao Ponto volta. Professor Fernando Negrão, o senhor que tem toda uma experiência de rádio, de TV, professor de todos, como vê esse momento do Direto ao Ponto na TVR? É uma referência, é a TV a cabo que está mostrando Sorocaba para os sorocabanos e, consequentemente, levando assuntos de interesse da comunidade, debate de assuntos de interesse da comunidade, coisa que a gente não estava vendo nas emissoras locais. Agora a TVR presta esse serviço juntamente com o seu programa. E o doutor Luiz Henrique Ferraz, importante, né doutor? Sem dúvida. Mesmo o formato que nós discutimos aqui da forma como tratamos a informação, os entrevistados, isso é muito importante porque dá para você divergir e o telespectador, o internauta, acompanhar o raciocínio de cada um e chegar a uma conclusão parecida ou não com a outra e isso é muito importante para a questão do conhecimento, para a questão da cultura e, acima de tudo, de uma informação livre e independente. Doutora Edith, vice-prefeita de Sorocaba, como que é ser entrevistada num formato como esse por dois jornalistas, dois formadores de opinião e automaticamente participando em tempo real ali, respondendo as perguntas? É agradável, né? Assim, são amigos, na verdade, são amigos que estão aqui e é bom a gente ver, eu acho muito importante o que o Luiz Henrique falou, né? De poder existir essa divergência, acho que nós estamos vivendo num mundo em que as pessoas só é um clima de flaflu, né? Quer dizer, que não existe uma discussão séria sobre as divergências. Então, eu acho muito importante que exista um programa voltado à informação e voltado a poder ter, inclusive, suportar e valorizar as divergências. Então, vamos voltar para a pauta agora. Se prepara, doutora. Quem foi a última pergunta? Respondeu a sua, Luiz? Mais ou menos. Mais ou menos. Então, cinco segundos para concluir a pergunta do Luiz Henrique. Então, as conclusões, na verdade, essas comissões que são formadas por alguém da coordenadoria referente ao segmento e por pessoas que trabalham na área social, elas vão verificar, basicamente, se o plano é exequível, se ele é possível, se ele está dentro da tipificação do serviço que ele se propõe a prestar, se ele é fundamental, quer dizer, se ele está dentro das prioridades do município e se ele está numa área prioritária também, né? Não adianta eu fazer uma coisa para atender idoso num bairro que só tenha ou que o grande número seja crianças e vice-versa. Nós estamos falando da CPI dos convênios, CPI dos convênios que na semana passada a doutora Edith é depondo o termo certo o doutor Luiz Henrique Ferraz no caso dela? Sim, ela foi convidada Ela foi convidada a depor Isso não significa que ela tenha a culpa Ah, correto. É prestar esclarecimentos Sim, esclarecimentos e ela bem disse aqui no início do programa que como pessoa pública, né? Tem que prestar todos os esclarecimentos sejam necessários. Professor Fernando Negrão, sua pergunta deixada no ar antes do intervalo. Já que falamos de repasse de verbas públicas, eu questionei a doutora Edith como é que ela avaliou aquela situação em que os vereadores faziam essa distribuição de verbos para as entidades e hoje não mais pode fazer isso. Esse dinheiro fica na secretaria e a secretaria repassa aquele valor que os vereadores também repassavam ou as entidades estão deixando de receber? Na verdade, ninguém deixou de receber. O dinheiro ficou na secretaria, né? Assim, foi as entidades que receberam o percentual até houve um pequeno aumento do percentual destinado a convênios com as entidades, né? E, na verdade, eu acho que o que eu concordo com o prefeito Panunzio, né? Que cabe ao executivo determinar o orçamento, né? Assim, claro que a aprovação é do legislativo. Que é diferente quando vem de outras instâncias, né? Porque quando um deputado, seja ele federal ou estadual, ele manda uma emenda, ele está mandando um dinheiro a mais, né? Um dinheiro que está saindo do nível federal ou do nível estadual que já é destinado para isso e que faz sentido, né? Porque, na verdade, as coisas ocorrem no município, nós precisamos dar... As verbas deveriam ser muito mais. Eu sou a favor de uma reforma tributária em que o município fique com um percentual maior das verbas. Então, ele traz um outro dinheiro a mais. Lá era apenas uma divisão que era dada aos vereadores de uma parte do orçamento. A senhora acha que essa CPI instalada é uma represália a esse novo formato implantado pela sua secretaria? Espero que não, né? Eu não tenho certeza. Em algum momento... Eu acho que não, não ficou. Para mim, não ficou essa impressão, não. Eu acho que surgiram algumas dúvidas, né? Por alguma razão de se havia realmente essa lisura, né? Nessa relação entre o poder público e as entidades. E aí foi criada essa CPI. E eu acho que, como eu falei, a gente está num processo de transição, sabe? Estamos trabalhando para ter cada vez mais critérios objetivos, para que se torne cada vez mais transparente e clara, tanto para as entidades como para a sociedade, como essa relação. Estamos ampliando também a fiscalização sobre como é a utilização desse dinheiro. Então, assim, a gente está absolutamente tranquilo de que nós estamos caminhando para o aperfeiçoamento desse sistema. Doutora Edith, a senhora fala em transição. O vereador Manga, ele disse que durante o seu depoimento, não sei se foi da sua parte ou do outro depoente, que houve a informação de que até o presente momento, nós não tínhamos fiscalização do reparto desse recurso. Ou seja, as entidades recebiam e não sabiam se eram de fato haviam aplicado para aquilo que receberam. Não, acho que não houve um bom entendimento. Sempre houve a prestação de contas que é feita mensalmente e a pessoa só recebe, a entidade só recebe a próxima parcela na medida em que ela prestar conta e essa prestação for aprovada. E essa prestação de conta é em cima do que era proposto fazer dentro do convênio. Então, sempre houve isso. A gente sempre trabalhou não só nessa administração, mas eu acompanhei também, a Secretaria de Juventude tinha algumas parcerias, alguns convênios com a entidade, eu também acompanhei a Secretaria de Cidadania. Sempre houve uma proximidade muito grande, quer dizer, a gente sempre esteve lá junto com as entidades, vendo, se servindo, inclusive, do serviço da entidade, acompanhando, fazendo parceria com a entidade. O que não havia era essa fiscalização assim, de forma com este nome, sendo parte da estrutura de convênios, porque não existia essa diretoria de área de convênios que ela foi criada na reforma administrativa, então, essa fiscalização formal em cima, porque também não tinha o plano de trabalho, quer dizer, o que se fazia era uma subvenção em cima do que a entidade já fazia. Hoje, a gente tem um plano de trabalho aprovado, tem uma série de exigências que vem do próprio MDS. Há um acompanhamento. Agora, há um acompanhamento formalizado, mas sempre houve prestação de conto e sempre houve parceria e uma relação de proximidade em que a gente, na verdade, fiscalizava e verificava o que estava acontecendo. Doutor Luiz Henrique Ferraz, professor Fernando Negrão, querem continuar nesse assunto ou querem mudar o assunto? Eu só queria voltar e acho muito importante, o Parlamento Sorocabano está exercendo uma das suas missões, que é a fiscalização. e isso é muito importante. Queria focar mais nessa questão porque me parece que falta da municipalidade, a doutora Edith vem, assume a secretaria e convoca através de edital, uma nova forma de gerenciar isso aí. Então, nós estamos vendo mudança. Agora, ela me disse que só tem um fiscal, uma fiscal, uma mulher. Gostaria de saber quantas entidades tem e se uma pessoa só consegue fiscalizar tudo isso. E acho que essa visita em loco, essa, entre aspas, busca ativa das informações, muito importante. Hoje, nós temos 57 entidades, mas algumas tem mais de um local onde desenvolve o projeto. Nós temos essa pessoa que ela faz, ela tem seis horas de trabalho, faz fiscalização durante essas seis horas. é claro que a gente não tem uma fiscalização todo o tempo, mas eu acho que também a gente precisa entender uma coisa, existe um dinheiro que é fim, um dinheiro X que o município tem. Existe uma lei de responsabilidade fiscal que nos dá um percentual que se pode gastar com o funcionalismo. Eu acho que tem que haver escolhas, como sempre. E, num setor em que a enorme maioria é feita por gente muito séria e que cumpre, o que a gente vê é que cumpre as suas atividades, quer dizer, pode ter um errinho formal ou outro, porque, como eu falei, a gente está num processo até junto com as entidades para elas se adaptarem a uma nova forma de trabalho. Então, eu penso que se, de repente, esse setor vai bem, eu não sei se vale a pena, se é assim, num mundo ideal em que a gente tivesse condição de ter tudo em todos os locais, mas eu, particularmente, se me dissesse, eu preciso, te dou dinheiro para ter mais funcionários, eu prefiro abrir mais CRAS, eu prefiro abrir mais CRES, eu prefiro fazer prestação de serviço e atendimento onde é necessário e acho que a fiscalização que está sendo feita tem sido efetiva. Deixa eu fechar já com o professor Fernando Negrão. Professor, só pergunta. Não, eu entendo que a doutora Edith e acho que a gente tem que acreditar nas pessoas, acreditar na boa-fé e se for pego alguma situação dessa natureza, que seja punido de forma criminal porque alguém que usa uma entidade como fachada para fazer atividades ilícitas, isso é crime. Eu acho que Sorocaba parece um bom serviço, os eventos sociais que a cidade tem, jantares beneficentes, eventos beneficentes, chás e outras coisas, mostra que a cidade quer ajudar sim. Então, não é possível a gente imaginar que tem aí entidade fazendo dinheiro, usando dinheiro de forma legal. Eu fico na fala do professor Fernando Negrão, só que aproveito ela para, acho que é o momento da vice-prefeita e secretária do desenvolvimento até esclarecer para os ouvintes, durante alguns momentos na Câmara de Sorocaba ao longo desse período, nos últimos 12 meses, nós tivemos a oportunidade de falar da máfia, de vereador expressar a máfia das entidades. Eu fico com a fala dele, daquilo que é de bem. Agora eu quero saber se a senhora em algum momento visualizou essa possibilidade em Sorocaba? De maneira nenhuma, sabe, eu tenho o maior respeito e a maior admiração pelas entidades, acho que as entidades de Sorocaba fazem um trabalho fundamental, e não só aqui em Sorocaba, na verdade, toda assistência social por um grande período de tempo foi exercido basicamente pela sociedade civil. O poder público assumiu realmente, se apropriou disso há muito pouco tempo. Eu nunca vi essa questão das máfias das entidades, sabe, acho que as entidades são sérias. Houve desconhecimento da Câmara? Eu acho que houve um desconhecimento da Câmara, eu não entendi quando foi feito isso, sabe, assim, como eu falei, claro que a gente pode ter tido um erro formal ou outro por parte das entidades, a gente está trabalhando junto com o Conselho Municipal de Assistência Social no sentido também de estar capacitando cada vez mais as entidades nessa questão contábil toda, mas eu acredito que as entidades são sérias e prestam um serviço excelente. Doutora Edith, foi um prazer tê-la conosco aqui na tribuna do Direto ao Ponto e queremos tê-la em outra oportunidade. Eu tenho certeza que a doutora falou tudo, mas não conseguimos abordar outros assuntos a mais justamente pela pouca falta de tempo. É lógico que exige que a gente vá terminando por aqui. Muito obrigado pelo seu carinho com nós aqui do Direto ao Ponto. Eu é que agradeço essa oportunidade e estou à disposição. Acho que a gente tem mesmo que estar dialogando com a população por todos os meios, estar informando e estar deixando claro as nossas posições e escutando as posições dos outros. Muito obrigado. Direto ao Ponto, doutor Luiz Henrique Ferraz sobre essa questão. Acho que já externei meu pensamento, acho que a Câmara está cumprindo o papel dela e eu acho que após essa CPI a população vai estar mais esclarecida. E como a doutora Edith disse, é dinheiro público e toda vez que se faz uma transferência de dinheiro público no bom sentido transferir para as contas para que a entidade preste o serviço, isso tem que ser de forma transparente. Então eu vejo com muito bons olhos e vejo também que a administração dela na Secretaria de Assistência Social é um ganho para a cidade e eu espero que ela implemente essa questão de transparência, de gerência, de gestão profissional lá também. Direto ao ponto, professor Fernando Negrão. E também que a imprensa divulgar, cobrar, acompanhar essa CPI e consequentemente deveria ser porventura existir alguma entidade que não está prestando de forma digna, decente, honesta a esse trabalho que a imprensa também descubra, que a imprensa também faça sua investigação paralela, faça uma reportagem investigativa e denuncie para que os órgãos competentes possam agir em situações dessa natureza. Doutor Luiz Henrique Ferraz, obrigado, até a próxima edição. Para mim, é uma honra, uma alegria estar aqui com vocês, se Deus quiser, na próxima edição estaremos aqui contribuindo com como formador, eu não gosto muito desse nome, né, porque, enfim, mas dando a minha opinião e a minha forma de ver a vida e os fatos da comunidade sorocana. Correto. Professor Fernando Negrão, obrigado, professor, já vai para aquela foto, professor? Já vamos tirar o retrato que daqui a pouco está na internet, no Facebook. Um abraço. Um abraço, Oliveira, até a próxima. No Direto ao Ponto, nessa edição, nós recebemos o doutor Jefferson Delfino, presidente da Sociedade Médica de Sorocaba e diretor do Sindicato dos Médicos, falando sobre a epidemia de dengue na cidade de Sorocaba. Recebemos a doutora Edith Maria de Giorgi, vice-prefeita de Sorocaba, secretária do Desenvolvimento Social de Sorocaba, que ao aceitar o convite disse que falava aí tudo, só que nós não conseguimos sair do primeiro tema porque é importante a questão envolvendo a CPI dos convênios na cidade de Sorocaba. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua atenção, até a próxima edição do Direto ao Ponto. Até lá.